E nós estamos aqui no COC, uma das melhores escolas do Vale do Paraíba. E o Flávio vai nos contar sobre a parceria Wizard-COC. Uma parceria de muitos anos. E para mostrar para vocês que essa parceria dá certo, estamos aqui para pegar o depoimento da Letéia, do Colégio COC. É isso mesmo, Letéia? É, isso sim. Essa parceria traz para a gente tranquilidade, né? Devido à qualidade de ensino do método Wizard. Wizard-COC. Uma parceria de sucesso.